A importância está inaugurada oficialmente a Praça Flor do Pequim. A região sul da cidade ganhou oficialmente nesta manhã de quarta-feira mais um espaço para a promoção do lazer, esporte e cultura das famílias mutuenses. A Praça Flor do Pequim. Nome que homenageia também os costumes matogrossenses. Essa praça, juntamente com a Praça Santa Terezinha, nós anunciamos ela no ano passado na administração ainda nossa junto com o prefeito Adriano e agora sendo entregue para a nossa comunidade. Foi denominada Praça Flor do Pequim, homenageando também a nossa população cuiabana, matogrossense e também comemorando essa semana, a Semana de Mato Grosso. Com uma visão mais sensível do governo municipal com as necessidades da população, a prefeitura somou forças com a Câmara de Nova Mutum para a construção deste projeto. A Câmara sempre participando, a Câmara parceira em todas as ações do Executivo. Essa praça vem atender a nossa comunidade nessa região sul da cidade, uma das reivindicações da população. E agora o Poder Executivo fazendo essa entrega em conjunto com a Câmara de Vereadores dando sempre apoio, aprovando as ações e também nas suas devoluções de recurso podendo fazer essa aplicação aqui nesta região tão importante que mais cresce na nossa cidade. Um espaço que visa o fortalecimento da inclusão social, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores e a integração da população. Essa região estava carente de espaços para lazer e para esporte, para atividade física em si. Então assim, a comunidade ganha com isso porque vai ter um espaço bonito, agradável, onde toda a família, desde as crianças até os adultos, idosos, vão poder usufruir e fazer parte da comunidade nessa praça. Com uma agenda a cumprir no município, o secretário de Educação de Mato Grosso, Alan Porto, representou o governador do estado e parabenizou a administração municipal pela estrutura entregue à comunidade. Eu estou muito feliz aqui hoje com essa recepção do nosso prefeito Leandro aí. Sem sombra de dúvida, é uma belíssima obra. E hoje aqui eu representei o governador Mauro Mendes. E estou muito feliz, essa é uma magnífica obra aqui para a comunidade. Quem ganha isso são as famílias, as crianças, que tanto precisam de um espaço de lazer. Não tenho dúvida nenhuma, é uma boa e uma referência de uma obra. Então, saí daqui muito feliz. Saindo daqui eu vou ter uma reunião agora com os profissionais da educação na prosa. E vamos falar de vários assuntos também com o prefeito, em relação à parte de infraestrutura, parcerias com a prefeitura aqui também, para que a gente tenha condições aí de dar uma melhoria na infraestrutura escolar. A missão do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Piveta, é que nós trabalhemos aí em conjunto com os municípios para melhorar a qualidade da educação de Mato Grosso. Representantes das Forças de Segurança Pública também estiveram presentes na inauguração. Os militares somam parte imprescindível na realização deste projeto, garantindo a segurança e o lazer das famílias mutuenses.